Olá, tudo bem? Me chamo Giovanni Lopes, sou aluno do curso Segredos do Bitcoin e também aluno do atual curso Segredos da Análise Técnica. Aqui desde já quero falar que o curso Segredos do Bitcoin foi para mim um divisor de águas, assim bem como o trabalho do Ronaldo no YouTube. Desde eu conheci o Ronaldo, juntamente com o treinamento, eu tive novos horizontes, principalmente aqui no mercado digital, aqui na internet, porque são várias as possibilidades para você ganhar dinheiro aqui online, aqui na internet. E a gente vai falar especificamente aqui sobre o mercado de criptomoedas. Eu conheci o Ronaldo no YouTube, através do canal dele, e lá no canal eu consumi vários e vários conteúdos sobre como investir em criptomoedas, sobre como investir em Bitcoin, sobre como de fato ganhar dinheiro no mercado de criptomoedas. Foi aí que eu resolvi fazer as minhas primeiras aplicações e logo de início tive ótimos resultados, apenas com os conteúdos postados ali no canal. Foi aí que eu resolvi dar um passo além e adquiri o curso Segredos do Bitcoin 2.0, já estava aí na sua versão 2.0. No curso Segredos do Bitcoin eu tive acesso às melhores estratégias testadas por ele, Ronaldo Silva, e também por vários outros alunos. No curso Segredos do Bitcoin também tivemos uma noção básica sobre análise gráfica. Juntando as melhores estratégias de investimento com a noção básica de análise gráfica, eu consegui ter melhores resultados ainda. Ainda tive vários e vários lucros, alguns desses lucros eu até posto lá no meu canal, tem uma playlist lá com vários e vários vídeos sobre alguns lucros que eu tive. Então só para ter como base, desde o curso Segredos do Bitcoin, tenho tido ótimos resultados. Agora então, com o curso completo sobre análise gráfica, os meus resultados, os meus lucros serão melhores ainda, porque eu vou juntar o básico de análise gráfica que eu já tenho, mais o curso completo de análise gráfica, mais as estratégias de investimento. Com isso, os meus lucros vão ser maiores ainda, então vou ter melhores resultados. Então se você quiser ter melhores resultados ainda, ter melhores lucros com análise gráfica, o curso Segredos da Análise Técnica é para você. Eu vou só te falar o que você terá no curso Segredos da Análise Técnica, tá? Até peguei a minha colinha aqui, estou na área de membros, para mim não deixar alguns detalhes passar despercebido, tá? O curso Segredos da Análise Técnica tem 6 módulos principais, mais 4 módulos bônus, sendo um total atualmente de 60 aulas. Por que eu falo atualmente? Porque o curso será sempre atualizado, ou seja, serão implementados sempre novas aulas, terá com o passar do tempo mais módulos, dependendo da necessidade dos alunos, tá? Só para lembrar, esse curso aqui foi criado a partir das necessidades dos alunos que tiveram necessidade aí, nesse meio tempo de um curso mais completo sobre análise gráfica, para aumentar os seus resultados, para aumentar os seus lucros. Então o curso Segredos da Análise Técnica, bem como o curso Segredos do Bitcoin, serão sempre atualizados conforme a necessidade dos alunos. E quem já é aluno que adquiriu a versão atual, não pagará pelas próximas atualizações que virá no curso. Então dependendo da necessidade, virão novas atualizações, virão novos módulos. E aqui agora eu vou falar o que você terá em cada módulo do curso, tá? No módulo 1 você terá a introdução, você aprenderá sobre os conceitos de Candlestick, você aprenderá leitura de Candle, você aprenderá também padrões de Candle, você verá também modalidade e periodicidade, você aprenderá a configurar o Trade View, que é onde a gente faz análise gráfica, você verá também sobre pivôs, suporte e resistência, linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. No módulo 2 você aprenderá sobre médias móveis, então tudo que envolver médias móveis você vai aprender nesse módulo, tá? Eu não vou falar cada aula aqui de cada módulo, porque como já falei, são 60 aulas. Então se eu for falar cada uma delas aqui, eu vou passar horas e horas falando, tá? Então no módulo 2 você terá aulas sobre médias móveis, tá? No módulo 3 você vai aprender sobre indicadores, tudo sobre indicadores. No módulo 4 você aprenderá sobre ondas de Elliot. No módulo 5 você aprenderá tudo sobre Fibonacci. E por fim no módulo 6 você terá um setup de estratégias práticas, ou seja, que o Ronaldo meio que vai pegar modelos prontos para você aplicar nas suas estratégias de análise gráfica. Ele vai pegar todos os indicadores, tudo configurado e meio que dar montado para você operar, tá? Então ele vai pegar tudo o que ele te ensinou nos módulos anteriores, candle, tendência de alta, tendência de baixa, Fibonacci, enfim. Tudo o que ele te ensinou ele vai pegar modelos que servem para ele, que ele opera. Eu não sei se você estava lá no canal do Telegram, mas lá basicamente o Ronaldo postava todos os dias lucros que ele tinha basicamente seguindo esses modelos prontos, tá? Então ele vai pegar tudo o que ele te ensinar nos módulos anteriores e vai montar meio que setups prontos para você. Claro que cada pessoa tem sua realidade, então possa ser que o modelo que sirva para ele não vai servir para você. Então você pega o modelo que ele vai te dar lá, você vai adaptar, vai modelar para a sua realidade, tá? Mas já tendo o modelo pronto para você seguir, já é meio caminho andado. Então com esse setup você vai aumentar ainda mais as suas chances de ter lucro, vai aumentar ainda mais os seus resultados. Então esse módulo 6 aqui vai ser o melhor de todos, pois você vai ter modelos pré-configurados para você operar e ter chance de alavancar aí os seus lucros, tá? Só para constar, esse aqui é o módulo que tem mais aulas, tá? Ele é o mais extenso, que tem mais conteúdo. E a gente vai aqui agora para os módulos bônus, que é do 7 ao 10. E o módulo 7 você terá gerenciamento de risco. Tudo que envolver gerenciamento de risco para você não perder ou minimizar suas perdas, você vai ver aqui nesse módulo de gerenciamento de risco. Módulo 8, bônus, mindset do trader, tá? Você tem que ter um mindset muito programado, porque se você não tiver, você vai perder em vez de ganhar. Ou se você ganhar, se você não tiver um mindset bem programado, que você ganhou, por exemplo, no início do dia, quando for de tarde à noite, você já vai perder tudo, porque você não está com o mindset bem programado, tá? Eu estou até lendo um livro sobre análise gráfica, e lá o autor, ele fala que o mindset é muito fundamental quando se trata de análise gráfica, quando se trata de operações no mercado, porque isso aqui é que vai definir se você vai lucrar ou perder, tá? Então você tem que ter um mindset muito programado se você quiser ser um trader, uma pessoa que vai operar ali no mercado tendo como base o gráfico. Módulo 9, você terá um bônus de um simulador de trade gratuito. Ou seja, o Ronaldo, ele vai te ensinar a operar no simulador de trade, tendo ali um saldo virtual, ou seja, você não vai precisar botar o seu dinheiro para poder operar. Você vai ter um saldo virtual, onde você vai aplicar tudo o que ele te ensinar no curso. Então você vai aprender com o saldo virtual, para você não perder o seu dinheiro, é claro. E aí quando você, de fato, aprender a operar no mercado, seguindo as estratégias, seguindo as estratégias de análise gráfica que o Ronaldo ensina no curso, daí sim, depois que você estiver fera nesse simulador de trade, você pode pegar realmente o seu dinheiro e ir nas exchanges e fazer as suas operações, tá? Então esse módulo aqui é muito bom, porque você vai aprender na prática. Só lembrando que o curso será todo na prática. O Ronaldo te mostrará clique a clique, passo a passo, tudo como ele faz realmente na prática. Não é inventado, ele simplesmente vai mostrar o que ele faz ali na prática, vai te dar, como já falei, até modelos prontos. Então esse módulo aqui vai ser muito bacana para você colocar em prática tudo o que você aprender e não correr riscos de perder nenhum centavo. E por fim, aqui no módulo 10 você terá o seguinte bônus, segredos dos especialistas e sinais de trade. Aqui simplesmente o Ronaldo vai pegar, vai te dar de mão beijada, os segredos por trás dos grandes grupos e sinais, porque tudo segue a lógica, tudo segue algumas estratégias, algumas métricas matemáticas. Porque antes mesmo de você ir para o gráfico, você tem que selecionar a moeda adequada. Então aqui nesse módulo 10 basicamente o Ronaldo vai te ensinar tudo por trás dos grandes grupos e sinais. Quem sabe você se especializa e possa até montar o seu próprio grupo de sinal e ganhar dinheiro com seus grupos e sinais. Então esse módulo aqui é muito bacana. Então para você que quer um curso completo sobre análise gráfica do básico ao avançado, tudo passo a passo, tudo clique a clique, e ainda ter alguns modelos prontos, ter alguns bônus, o curso segredos da análise técnica é para você. E digo mais, se você é aluno do curso segredos do Bitcoin, você tem que ter esse curso segredos da análise técnica, porque você não faz ideia do quanto isso aqui vai te ajudar, do quanto isso aqui vai alavancar os seus lucros, os seus resultados. Estaria até postando os meus resultados, tanto do curso segredos do Bitcoin, quanto do curso segredos da análise técnica no meu canal. Ela vai ter uma playlist exclusiva para colocar esses meus resultados, os meus lucros. Mas se você ainda não é aluno do curso segredos do Bitcoin, já tem uma noção básica sobre como investir, já faz as suas próprias operações, você pode também adquirir o curso segredos da análise técnica, porque isso aqui vai te ajudar, vai te auxiliar a ter melhores lucros, a ter melhores resultados no mercado. E se você não sabe nada sobre o mercado de criptomoeda, te recomendo fortemente o curso segredos do Bitcoin. Ele é a base onde você vai aprender os conceitos iniciais sobre análise gráfica, e você vai ter lá também acesso a todas as melhores estratégias sobre investimento. Depois você faz o curso segredos da análise técnica. Isso se você não souber nada sobre o mercado de criptomoeda. Então é isso, se você procura um curso completo sobre análise gráfica, e não sabe se o curso segredos da análise técnica é para você, vai nessa porque você não vai se arrepender. E eu te encontro do outro lado, na área de membros.